Olá pessoal, meu nome é Débora, eu sou do comercial da Zelo Protege e eu vim apresentar para vocês o nosso produto, o portão mais rápido do mundo, a barreira de segurança que abre e fecha em meio segundo, o Zelo Smart Gate. Ele é aconselhável para colocar em casas, condomínios, residências e faz o controle de acesso de pedestres pela entrada de garagem. Se você quer conhecer mais o nosso produto, vem aqui no CT de segurança, que fica Neuseb Matoso, aqui em São Paulo. Aqui a gente tem o nosso showroom e você pode conhecer de perto a nossa solução.